Tem uma hora que dói demais no peito Você me diz, sai dessa vai Sacar o movimento Você é um belo rapaz E a vida é cheia dessas ouvir Eu não te quero mais Mas ninguém pode com você Você é de ouro Você é de ouro Pode crer Você é de ouro Você é de ouro Pode crer E se um dia não der mais pra aguentar Muita água subir O escuro tampa Usa sua força bruta Engole o choro Segura o tranco E vai a luta Bicho, bicho, bicho Bicho, bicho, bicho Sai de ouro Pode crer Bicho, bicho, bicho Bicho, bicho, bicho Só o melhor pra você E se bater neorose E enxaqueca e paranoia Ouça minha voz dizer Minha flor, minha joia Ninguém pode com você Você é de ouro Você é de ouro Você é de ouro Pode crer Você é de ouro Você é de ouro Pode crer Bicho, bicho, bicho Bicho, bicho, bicho Bicho, bicho, bicho Só o melhor pra você Bicho, bicho, bicho Bicho, bicho, bicho Sai de ouro Pode crer Bicho, bicho, bicho Bicho, bicho Bicho, bicho Só o melhor pra você